Sai pra lá que calabou o casal meu ar Muito bem-vindos Agora tudo que é verdade no Brasil É fake news Vai Claudinho Leite, Rio de Janeiro Sai pra lá que calabou o casal meu ar Muito bom Silvestre Silvestre vem voando pra cá Tudo bom Silvestre a tocar nada Tá se preparando, tá se preparando Então volta pra lá, telhado de vidro Muito bem Antes tarde do que nunca Antes tarde do que nunca Desculpem o atraso Acontece, acontece A gente é muito empenhado em coisas Acontece nas melhores fam... Nas melhores famílias Eu quero abrir o programa mandando um grande beijo Para Miriam Lúcia Guimarães Miriam Lúcia Muito obrigado, muito obrigado pela generosidade Pelo carinho Muito obrigado Uma empresa de El Salvador Acaba de lançar o caixão da Barbie Mais pink que nunca Dizem que as meninas do Brasil já estão encomendando A gente nunca sabe quando vai Uma vez eu estava em Miami E as vezes aqueles hiper tipo macro sabe Que vende atacadista mas vende pra quem é associado sabe É, cê sabe Aí... Na sua ilha tem aqueles quiosques sabe Dentro do próprio lugar tem quiosque que não é do né Ai, tinha um negócio pra vender caixão Ai, já pensou quem compra um caixão Nossa, eu comprei tanta comida Que é bom até levar um caixão Mas a gente nunca sabe Tá mais americano E no Brasil Já estão lançando uma tornozeleira eletrônica de brinquedo Pra falar Ai, filhinho Pra você ficar igual o papai Vai se acostumando E como que a gente vai pra acabar com tudo isso? A contagem pública do voto Ai, é meu direito pelo qual eu vou lutar Na minha urna Tem voto impresso A boca de veludo é você que é o retrocesso Não que nem a Binha Aquela pilantra da Binha Amiga do dono do PTB de São Paulo Ai, que nojo Que queria fazer voto auditável A gente pega um porcentual pra auditar Ninguém aqui é auditor Sou estúpida Estúpida não Você é uma pilantra de uma tucana Binha Binha Deixa essa gente pra lá Deixa Eu sei A Maria do Ossário virou Pra se solidarizar Com a Samy Hamburgueira E piorou tudo Companheiro não dá uma dentro Ela fala assim É Eles passarão Nós passarinho Você é gigante Minha amiga Ai Ela é mesmo imensa Ai, obrigado pelo apoio Chorou Uma depressão Comeu um pedacinho Do pé da cadeira da mesa Ai, meu Deus Só pra dar uma ruidinha Assim, pra tapear o estômago Você é gigante Quando alguém encontrar com ela Fala assim Oi, você é gigante Que hambúrguer E a ministra Ai, do meio ambiente Ai A ministra do meio ambiente Foi pra Belém do Pará Fazer um Lançar um programa Chamado Amazônia Negra Racismo Ambiental Ai, que nojo Eles veem racismo em tudo Essa gente só enche o saco Rouba E Atrapalha o meio de campo Se tão lá na floresta E vê uma Formiga branca No meio das outras Fala que é opressor Ai, que nojo Essa gente Se não fosse a Nunca ia voltar ao poder Nunca Mas não tem como Voltar ao poder Entendeu? Se não tivesse Essa laia De traíra Que se Se elegeu Nas costas De Bolsonaro Entendeu? É uma cidade direitinha Que eu acabei de falar E outros Ai Porque o congresso Também Metade dele É Ninguém sabe como entrou Ai começam essas coisas Ai que nojo Que eu não posso com essa gente Não posso Sai pra lá Toma mais uma dose É ciência Toma mais um safanão É democracia companheira A dele e safanão Fala Ele já foi embora? Ele já foi embora? Claro que já Maduro só veio acertar as últimas coisas Trazer alguma coisa Levar alguma coisa Falar do Carvajal A gente vai falar assim Você fala assim também E pronto E pronto Não precisou dar safanão E ninguém dele saiu Eu não vou cobrir isto Eu não vou cobrir A dele e safanão Ela levou uma linda A gente ajuda A gente mente A gente faz todo O que tem que fazer Pra eleger o carniça Tudo bem que a Faz o serviço melhor E seguro Mas a gente ajuda Na narrativa Aí chega Ai A gente leva um safanão E advogados da direita do Brasil Informam Que Xandão mandou A gazela gorda Sabe a gazela gorda Mas a gazela é gorda Você é gigante A gazela gorda Entregar as imagens do 8 de janeiro A mídia corrupta Não abriu a boca Por que ela não abriu a boca? A mídia corrupta 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 Por que ela não abriu a boca? Ela não abriu a boca Porque vê toda a narrativa Que ela fez É golpista É isso É aquilo que vai por terra Com aquelas imagens Que vai ver que é tudo contratado Daí já já O fotógrafo já chegou Com o companheiro fotógrafo Pra fazer as imagens A mídia A mídia A mídia A mídia Tem alguém mais corrupto Que a mídia? Os artistas Tem alguém mais corrupto Que os artistas? Os políticos Tem alguém mais Entendeu? Como? Tudo aquela coisa Consuminada Juntinho Mas também Agora vamos ver Que imagens que ele vai levar A gazela A meia dúzia Seleciona 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 É Só falta tocar nada Já ter tudo guardado E falar Tá faltando imagem Porque Temer Ainda não se manifestou Desde que o Guarniça Falou que teve golpe Pela segunda A primeira falou Que o lugar de ladrona cadeia Ele não falou mais nada Agora quando ele viu Que a coisa tá ficando feia Pro lado dele Ele correu Ele correu Corre Falar que é golpe de novo Temer Não abriu a boca Isso significa Que eles estão agindo Porque quando não fala Age É O outro falando Das imagens Mas eles já devem ter Todas as imagens Entendeu? Como? Já devem ter tudo Lá na manguinha Falar Ai apareceu essa outra imagem Ai apareceu essa outra imagem E eu tenho certeza Que Tarcídio Eu tenho certeza Que Tarcídio Vai concordar 100% Com essa medida Viu Silvestre É certeza Absoluta Porque Tarcídio Não se manifestou Sobre a A fala do Zema Que ele quer fazer uma frente Do susto Dessa Ele não falou nada Então significa que ele concorda 100% É isso? Ele não quis se manifestar Não pode Porque eles estão agindo Entre amigos Ai você é o próximo Ai eu sou o próximo É Mas tem que fazer toda uma fachada Finge que é Ah entendi Agora o carniça Ele quer Desenvolver a Amazônia A riqueza do Amazônia Ele tem que servir ao Brasil Ai eu Parece que eu ouvi Bolsonaro falando Mas o modo que eles fazem as coisas A gente sabe Entendeu? Metade vai pro exterior roubado Uma outra A outra metade da metade Vai pro bolso dos corruptos Incluindo os militares Entendeu? E aquele que soa Aquele que soa Pura metade da metade da metade da metade da metade Vai pra alguma ONG Pra falar que tá ajudando o povo É isso que eles fazem Por isso que Que Bolsonaro não podia tirar ele Tirar ele Entendeu? Como? E de quebra Ainda vai Pra dar na cabeça O carniça falou assim Ai quem for fazer bravata na rua Vai pra delegacia Ele não falou preso Falou de delegacia Ou seja Não pode falar nada Entendeu? E de quebra ainda Outra quebra De quebra Ele ainda legalizou Ozonioterapia Aquela que enfia no rabo O outro virou e falou assim Mas A gente não aguenta É demais Ozonioterapia Olha que Pocou uma janela de genocida Cuidado A selfie Pá 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 Levou um tapa Do 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 mito Ela ligou pra ele e não atendeu Hum Ah Você fez o que aquele tempo Que você ia fazer dez selfies por dia com ele Sua pilantra Liga pra mim Vocês são amigas Liga pra ela Testemunha do caso Marielle vai pro saco Nossa Tá parecendo o Celso e o Daniel Tão matando todo mundo Que sabia as coisas Quem faz isso é companheiro Ah Que bonita Ninguém mais fala a Marielle Vive Nem a testemunha vive Quanto mais a Marielle E o STJ Anula Processos Contra Traficantes É Pronto É um Naco Estado Instituído É Anula a prova de ladrão Anula a prova de Ministro do Tarcísio Anula a prova do Governador de Alagoas Anula a prova de tudo É Só não anula de Bolsonaro Ele não Ele é culpado Ele é culpado Homens Bissensuais São mais São mais Machos Que héteros Revelam o estudo Da Universidade de Sydney Sei É Tem que ser muito macho Pra esconder na mulher Acho que Ha 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 E a Lei Rouanet Da Espanha Deu 700 mil euros Pra fazer o filme Los Europeus Esse filme A gente já viu faz tempo Los Europeus Tudo sequelado Ainda fazendo uma guerra Agora Bando de tontos Passando frio No inverno Los Europeus 700 mil euros Só arrecadou 6.400 euros É Rouanet de live Rouanet de live Nojo O mundinho Quando está esquerdo É tudo igual Eu quero como sempre Agradecer Muito obrigado Se você gostou E quiser Contribuir com este canal Eu agradeço O meu pix é contatodeopouso Arroba gmail.com Contatodeopouso Arroba gmail.com Caso você queira E possa Possa Somente nessa situação Tá bom? Muito obrigado O canal da Dada para os íntimos Está voltando Aos poucos Um, dois vídeos por dia Mas ele está voltando E eu também Estou voltando aos poucos Mas com bastante gás Graças a Deus Grande beijo pra vocês Muito obrigado Obrigado Zenith Silvestre Obrigado Claudinho Leite Muito obrigado Vocês confiaram a este canal O talento de vocês Muito obrigado De coração Obrigado Meus amigos médicos Que nunca se venderam Aos laboratórios Obrigado Felipe Gimenez Pela contagem pública dos votos Muito obrigado A você que está aí Pelas coisas lindas Que vocês falam pra gente Muito obrigado De coração Ai, ai, ai Que nojo Se você quer Conhecer alguém famoso Sou eu Se liga meu peito No teu pozo Ele é divertido É antenado E é corajoso Ai, ai, ai Que nojo Um beijo Muito obrigado Até amanhã Gente Desculpe o atraso Acontece Tchau gente Fui Au revoir Tchau Tchau